A Prefeitura de Araxá vai entregar kits de material escolar e uniforme para alunos na rede municipal. A nossa querida Débora Pérez também fazendo parte da nossa equipe de jornalismo, a equipe do Balanço Geral. E o que é que tem nesse kit aí, ô Débora? Conta pra gente, bem-vinda, boa tarde. Tem de tudo, viu Júnior? Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá com a gente aqui no Balanço Geral. Boa tarde, eu tô acompanhada da Secretária de Educação, Zuma Moreira, que vai responder essa pergunta. Nossa apresentadora do Balanço Geral, tá perguntando o que é que tem nesse kit. Muito boa tarde pra senhora, eu queria que a senhora destacasse pra quem serão entregues esses materiais e o que é que tem neles. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, nós entregamos de acordo com a faixa etária e com o ano de escolaridade do aluno. Então, por exemplo, os bebês recebem agendas, recebem garrafinha, o menino maior, os cadernos que são necessários. Então, de forma geral, nós entregamos todos os cadernos, os cadernos que eles usam, um caderno de boa qualidade, de capa dura. Entregamos também o estojo, o material lápis, caderno, borracha, tudo que é necessário, cola, tudo que precisa pro aluno começar o ano letivo, nós entregaremos para todos os alunos da rede municipal. Essa já é uma prioridade dentro aqui das prioridades da Secretaria que a senhora expõe. Isso já é feito há alguns anos, mas esse ano, novamente, se estão disponibilizando todo esse equipamento para todos os alunos. Para todos os alunos. Sim, é muito importante que a criança comece o ano com o material adequado para ser utilizado durante todo o ano letivo. Então, nós oferecemos esse primeiro momento para ajudar mesmo no orçamento das famílias e, principalmente, para atender as crianças, para que possam começar o ano com qualidade, porque ninguém, criança adora material novo, né? Então, é esse o primeiro momento que a gente quer propiciar. Então, nós entregamos o kit escolar, com todo o material necessário para a série que ele está cursando, e entregamos também todo o uniforme, né? O agasalho tanto de frio quanto o uniforme do dia a dia, que é a bermuda e a camiseta. Desde os primeiros anos até as últimas faixas? Desde o primeiro. Todos os alunos da rede, aproximadamente 13 mil e poucos alunos da rede, recebem esse uniforme e recebem também o kit escolar. Eu sei que a criançada está de férias, está aproveitando em clube, na casa do vovô, na casa da vovó, mas a senhora consegue destacar para a gente como é que vai ser a distribuição desses kits e quando isso vai acontecer? Sim, a partir do momento que eles voltarem para a escola, né, dia 5 de fevereiro retornam as aulas, aí cada escola vai passar a informação para os alunos, ó, até o dia tal vocês vão receber, até o dia tal vocês vão receber. Então, nós vamos informar as famílias para começar o ano, no primeiro dia, com um caderno que já tinha o ano passado ou um material somente para começar, e assim que for possível, durante o decorrer do mês de fevereiro, nós faremos essas entregas diretamente para os alunos nas escolas. Muito obrigada pelos esclarecimentos, é isso, Júnior, a partir do dia 5 de fevereiro. Então, essa entrega já começa a ser realizada aqui na cidade de Araxá e as aulas também já retomam por aqui, viu? Exato, parabéns aí à secretária, toda a equipe dela. Isso mostra que a secretaria já está preparada, né, para receber esses alunos, com todo esse material didático escolar que é muito importante. Eu adorava receber material didático, né? Era bacana demais, a gente ficava esperando, né, para receber o casaquinho, a camiseta lá, ó, 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 o ceninha, a revestinha do ceninha, tem o que lá? Tem lapiseira, apontador, tesoura, cola, tudo o que a gente gosta, lápis de cor para fazer desenho, muito bom. Parabéns aí à secretaria e logo, logo, as aulas voltando, esses alunos vão receber esse material para começar o seu ano letivo. Tchau.